Essa edição é que número, hein, Berenice? Essa edição é que número? Vendo as suas anotações aí. Aí, seis duas, seis duas aí, ó, seis duas, olha pra cá. Aí, ó, isso, prontinho, prontinho, pá. Ei, boa tarde. Oi? Tudo bem? Isso, prontinho, feito o registro, vasco. Tem essas mesas aqui também que podem ser usadas. É pra isso que eu deixei isso que eu coloquei. Ó, esse é o nosso 22º Sábado Cult, no ano de 2023. 22º Sábado Cult, aqui, ó, Berenice. 22º, né? É, 22º Sábado Cult, entre Cê da Praia e aqui o Tífale. E em 2023 é o nono. O nono, o nono Sábado Cult, aqui, não é isso? Isso. Isso, tá bom, então. Obrigado, então. Isso. Isso, Dona Zelaya. Pega a mesma assinatura da Vera Coz. Isso, é isso aí. Isso. Bom, meu nome é Clébio Zé Bosta, nós estamos iniciando aqui mais uma edição do Sábado Cult. Hoje é o último sábado do mês de setembro. De setembro. Não, setembro não. Enganei. É setembro não. Último sábado do mês de outubro. Nós vamos entrar agora no mês de novembro. Novembro. É um evento aqui, ó. Na Cláudio CTC. Na Cláudio CTC. Aqui, ó, temos aqui a Divani, a Divani Vera Coz, a escritora lá, a Elane Soelo, lá de Cariacica, certo? E todo mundo participando aí do Sábado Cult, aqui no Tiffany Center, na Reta da Penha, Reta da Penha, Vitória e Espírito Santo. Feito o registro, canal Clébio Bosta.